Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre como receber arquivos através do Bluetooth, troca de arquivos com outros dispositivos através de redes sem fio ou sem internet. Então primeiramente a gente vai acessar as configurações do tablet, clicando no ícone configurações, que no meu caso está ali do lado do YouTube. Ao entrar no menu, ele sempre vai aparecer nesta imagem, primeiro vem o Wi-Fi e o segundo é o Bluetooth. Caso ele esteja desligado, como a gente vê agora, é preciso ligá-lo. Como é que liga? A gente toca ao lado do desligado, no espaço vazio da caixinha. Apaga essa mensagem, ativar Bluetooth. Então aparece uma lista de dispositivos com os quais eu já parei e já conectei antes. Caso seja um dispositivo que eu nunca tenha pareado através do Bluetooth antes, eu preciso tocar na primeira opção, lá onde está o meu nome, Luciano Hippin. Está escrito assim, visível somente para dispositivos pareados. Se é um novo dispositivo, eu preciso tocar em cima, vai aparecer assim. Visível para todos os dispositivos Bluetooth próximos, durante dois minutos. Quando o outro dispositivo se conectar, aparecerá esta mensagem, o nome do dispositivo, nesse caso é o IP, AB7DC e uma senha. Porque serve esta senha apenas para verificar qual é o dispositivo, caso tenha mais de um dispositivo se conectando. Você verificou, viu o que está correto, basta clicar em emparelhar. A partir deste momento, eu já posso receber os arquivos. Então o outro dispositivo vai enviar um arquivo para mim. Vamos ver o que acontece. Podemos sair desta tela, podemos estar fazendo qualquer outra coisa no tablet. Apareceu a mensagem, arquivo recebido do outro dispositivo. E ali embaixo, compartilhamento do Bluetooth. Vou tocar sobre o relógio, vou ver a mensagem, compartilhamento do Bluetooth, deseja receber este arquivo. Tocar em cima desta mensagem. Ele vai me dizer qual é o dispositivo que está enviando, neste caso o IP, AB7DC. Perguntando se eu aceito. Caso eu queira receber, vou clicar em aceito. Ele deu uma mensagem, arquivo recebido, verifica o andamento. Ele está recebendo, a gente pode perceber o andamento ali em cima, já recebeu. Apareceu o recebimento, concluído, o horário. Caso eu queira ver o que é este arquivo, eu vou tocar sobre ele. Ele vai me perguntar com qual programa eu quero ver. Neste caso, eu vou escolher a galeria, porque eu sei que é uma foto. E aí está o arquivo que eu recebi. Isso serve para qualquer tipo de arquivo. Pode ser de texto, pode ser planilha, enfim. Sempre o mesmo caminho. Obrigado pessoal, essa foi a aula de como receber um arquivo via Bluetooth. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.